Ok, olha aqui, hoje, por exemplo, saiu uma notícia lá do Atlético, de que o Ricardo Oliveira, nessa renovação de contrato que ele teve, foi ano passado, né? 53,3%. 53%, gente, isso não existe. 50% de aumento? Isso provavelmente já estava previsto em contrato antes da má fase do Ricardo Oliveira. Se a gente pensar na fase do Ricardo Oliveira hoje, é difícil que aconteça. Mas provavelmente já estava previsto em contrato, e aí são os contratos que são mal feitos, né? A gente, como jogador da idade do Ricardo Oliveira, já há um tempo, então, é o contrato que não é tão bem feito. É, aquele negócio faz, depois, sem pensar, entusiasmo, aquele negócio todo, por isso que tem que ter profissional mesmo por perto para bancar uma situação dessa. Muito bem, o Vitor, que foi considerado o melhor jogador em campo no jogo contra o Boa, deu uma declaração após o jogo, falando que iam se classificar oito times no Campeonato Negro para outra fase, quando na realidade era quatro. Eu até defendi o Vitor aqui, porque deveria estar informado? Sim. Será que o clube informou? Não sei. Mas, né, ficar cobrando um erro, a gente erra tanto, gente. E qual vai ser a diferença hoje na vida do Vitor? Nenhuma. Mas, isso um dia pode prejudicar o clube dele, em que ele estiver jogando, se ele não souber desse... Desse quesito aí para poder classificar a ação. Exatamente. Então, às vezes, trava uma bola, segura mais, faz uma serinha para garantir um resultado, um empate, quando um empate tira o clube da disputa, não é verdade? Mas ele deu uma declaração explicando essa situação. Vamos acompanhar. Eu gostaria de esclarecer a respeito da... Antes que vocês perguntem, né, da minha entrevista após o jogo, em relação ao regulamento, né? Não é falta de conhecimento, não é falta de saber. É que eu estou no meu oitavo Campeonato Mineiro e os outros sete se classificavam aos oito primeiros. E no calor do jogo ali, eu acabei me confundindo em relação a isso. Então, deixar bem esclarecido a entrevista que eu dei para a colega de vocês, a Maria Cláudia, que não é falta de conhecer o regulamento, e sim porque acabei indo no automático ali e me acabei corrigindo ela de forma precipitada. Então, é bom esclarecer antes que isso tome uma dimensão maior do que precisa. Então, a gente já encerra o assunto por aqui. Mas já tomou, né? É, já tomou, já tomou. Não, fico feliz porque eu até naquele... Na segunda a gente comentou sobre isso aqui e eu falei, não é possível que ele está considerando disputar a taça em confidência, né? Porque tecnicamente até o oitavo tem, do quinto ao oitavo tem essa disputa aí. Eu falei, não pode ser. Não tem como. Mas que bom que ele esclareceu também. Que bom que ele ficou sabendo o regulamento depois que deu essa declaração. Que bom que depois da sétima rodada... Se falar mais uma vez que bom, eu vou falar, que bom, que bom. Que bom, que bom. Não, é mais bom que depois da sétima rodada ele esclareceu, né? Ele já sabe o regulamento. Mas às vezes a gente não sabe. Às vezes o clube, eu acho que o clube tem que fazer essa... Eu acho que eles fazem, sabe, Orlando? Também acho. É distribuir uma cartilha, tá certo? Mas tem jogador que não está nem aí, Orlando. O cara entra em campo, na hora que terminou o jogo, o cara vai embora. Agora, se você perguntar qual posição que o time dele está, ele fala assim, eu acho que é primeiro. De repente pode estar em segundo. É surpreendente por ser o Victor, um jogador experiente. E a gente sabe que é um jogador que tem uma visão de jogo muito boa, sempre tem comentários muito bons. Verdade. Ele foi um lapso de memória, tá acostumado com classificar oito mesmo. É porque o campeonato de 2018 e 2019, se não me engano, classificaram oito times. Porque a cada dois anos, é bom pra gente poder explicar, que a cada dois anos, devido a Leipelé, essa coisa toda, do torcedor, a estatuto do torcedor, os dois campeonatos têm que ser iguais. Por exemplo, 2020 e 2021, tem que ser o mesmo campeonato. O mesmo formato. E aí tem esse mesmo formato. Bom, vamos falar então do provável time para o clássico, ainda falta ainda quinta, quarta de tarde, quinta e sexta, né, pra trabalhos, etc. O jogo é sábado. Então, o Casares ir jogando ao lado do Tardelli. Olha, se acontecer... Se o Casares jogar, ele não se sabe ainda. É porque a questão toda, ele ainda tem esses dias aí pra se preparar, né? Pra terminar a preparação. Treinou com vontade. Sim, o rachão que teve foi até debaixo de chuva, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Agora o vizinho dele é o São Paulo, ele tem que treinar, oi. É, com certeza. Pelo menos parar de dar aquelas festas loucas que ele dava lá. Isso eu falo com absoluta certeza, porque eu tenho um conterrâneo que é vizinho dele e que me contava tudo. Me conta até hoje. Tem festa lá, passou da hora. Só de multa ele pagou, e eu vi o recibo, veio a cópia pra mim, só de multa ele pagou quase 100 mil reais, foi 70 e tantos mil reais de multa por fazer festa que ultrapassava os limites do condomínio. Mas e aí? É, eu lembro, você tá falando que ele tem, do lado do São Paulo, ele tem que ficar esperto, eu escutei, acho que foi na 98, hoje, não sei, alguns setoristas do Galo falando que ele era o primeiro na fila do estacionamento, desculpa, na fila do, na saída, né, pro campo, pro treino. Tá empolgado. Vamos ver. E aí, o que você acha? Tomara que, a gente já disse isso com o Dudamel, a gente disse isso com o Levira, agora é a chance do Cazares. O Cazares já teve várias chances no Atlético, tem que ter mudado a cabeça. Tomara que tenha mudado a cabeça, é mais uma chance que o Cazares vai ter. Eu vou fazer um, rapidamente aqui, porque vamos falar um pouco da América, o Atlético é favorito neste jogo, porque todo jogo tem favorito, como diz o Paulo Azeredo, nem sempre o favorito ganha. O Atlético é favoritíssimo, é favorito, ainda tem o Paoli lá, né? Orlando, no início do ano, antes do início do Campeonato Mineiro, a gente cravava que o Atlético era favorito não só nos clássicos, como pra ser o campeão mineiro. A gente até achava que o Atlético ia ter mais facilidade do que vem encontrando. Com os últimos jogos, as últimas atuações de Atlético e Cruzeiro, eu acho que não tem favorito, não. O Atlético tem um time melhor, a gente sabe disso, tem qualidade técnica superior ao Cruzeiro hoje, mas as últimas atuações não credenciam nenhum dos dois a ser favorito pra esse jogo, não. O que você acha? Eu acho que nenhum clássico tem favorito. Clássico, eu já vivenciei... Sempre tem um time que tá melhor que o outro. Tem, mas eu já vivenciei muitos clássicos nesses alguns anos que eu tenho aí, de time que tava lá na zona de rebaixamento, no clássico ganhava, o clássico virava. Mas aí vem a máxima do Paulo Azereda, que nem sempre favorito ganha, mas favorito tem. Ano passado foi interessante porque na final do Campeonato Mineiro, a gente considerava o Cruzeiro favorito e o Atlético deu uma canseira. Na Copa do Brasil, a gente considerava o Atlético favorito e o Cruzeiro se classificou. É, nunca. Fala, Dilson. Favorito pra mim tem, pela qualidade técnica que o Atlético tem sobre o Cruzeiro. Então, o Atlético é o favorito. Mas, venhamos e convenhamos, quem é o técnico do Cruzeiro é a Dilson Batista. De 15 clássicos, ganhou 12, empatou 2 e perdeu 1. Então... Tem isso ainda. Então, é aquela história. História é pra ser contada e pra ser lembrada. Agora, que o Atlético tem uma qualidade técnica hoje melhor que a do Cruzeiro, isso é isso. Vamos lá, rapidamente. Vitor, que... é, Vitor, Fábio. É complicado, né? Então, é igual. Ah, sim, com certeza. Os dois são grandes goleiros. Lateral direita, vamos deixar pra você. É Dilson e... O Guga. O Guga. Até com o Patrick, eu acho que os dois ainda são melhores... estão melhores que o Edilson. Ok. A Zaga, vamos fazer pro Zaga. Kaká e Léo, do outro lado... Hever e Igor Rabelo. Kaká e Léo, pra mim. Concorda? Não. Pra mim, Kaká e Léo. É, aí também é difícil. Acho que o Gabriel e o Igor Rabelo estão fazendo um campeonato... Falta entrosamento ainda, mas tem a tendência que seja melhor. Fábio Santos e... Ah, não. A gente não tem jeito. Não, pra parar, não. Fula. Passa... Eu não consigo falar do Santos e João Lucas. Se for o Arana, aí a distância é muito grande. Não, aí a distância é maior ainda. Se for o Arana... Se for o Arana, a distância é enorme. Não, mas aí ele... O James até falou, o James, eu tô com o James Rodrigues na minha cabeça. O James até falou que era muito pra... Porque ele tava cansado pra preservar. Vamos lá, então, lateral esquerda. Não, né? Não, na distância é grande. Não, na distância é grande. Esquece? Esquece. Até na frente. Ali o meio de campo, então. Volante, o Jair. Pra mim, o Jair é... Jair e o Alana, né? Jair e o Alana, pra mim, eles são superiores ao que o Cruzeiro tem hoje. Hoje o Cruzeiro tem um Felipe Machado que não vai jogar. Isso. Você tem um Jair que é promissor, você tem um Pedro Bicalho que é promissor, então você não pode cobrar desses meninos o que um Jair e um Alana já fez. Se funcionar... Vamos pro ataque, então, porque o tempo não dá mais. Não, se funcionar, os dois, com certeza, são melhores. Vamos pro ataque, então. O ataque, tem Marcelo Moreno. Quem é que joga com ele ali? O Maurício? O Maurício. O Everton Felipe, né? Faz a... Moreno versus Tardelli? Não, se você fazer o Moreno versus Tardelli. Vamos lá, pra encerrar. Mas, boa, Marcelo versus Moreno. Moreno. Hoje, Moreno. Pra você. É, eu só vi o Moreno, né? Eu não sei como é que o Tardelli dá, então... O Tardelli do Grêmio, o Moreno é mais jogador. Se for o Tardelli do Atlético, o Tardelli é mais jogador. Amanhã a gente vai falar do América, que o programa, infelizmente, acabou. Muito obrigado, o papo foi muito gostoso. Obrigado aos meus companheiros, jornalistas e comentaristas. Obrigado a vocês que nos acompanharam do outro lado. Amanhã, uma da tarde, a gente volta ao vivo. Mas, hoje, às 11 da noite, tem outra vez, com Jogada de Classe pela TV Horizonte. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.